Dava dizia, vai para o inferno, demônios, sai daquele lugar em nome do Senhor E eu começava a falar e eles correndo dentro de um cajual, coisa terrível E eu olhando, eu olhava, eles correndo de um lado para o outro Desesperados E olha que eu não sou muito de sonhar Mas Deus esta noite, e eu todo tempo na batalha, todo tempo ali Está vindo, está vindo Vai orando, irmãos, vai orando, ore, ore, ore Cadeias estão sendo quebradas, está vindo mais gente Glória, 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 glória Glória, 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 glória Venha, 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 venha Só senhoras e um Senhor Glória a Deus O vocal está começando a se formar Glória a Deus O senhor Nara Alcirene gosta muito de reger vocal E o vocal está chegando Mas tem mais gente Ei, o príncipe, o rei está de pé olhando para você essa noite Não perca tempo, vem correndo Vem rápido Vem, 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 vem Não é gente, é o chamado do reino Vem rápido Vem rápido Aonde mais Aonde é mais Levante a mão Venha caminhando Venha Não tenha medo Eu acho que está vindo mais alguém Está vindo mais alguém Eu recebi uma promessa aqui No dia que eu vim visitar esse salão E eu não estou ouvindo ele aqui Ele disse No dia que a igreja foi inaugurada Eu venho me reconciliar Eu venho me reconciliar Eu venho me reconciliar Aleluia Quebra as cadeias Cadê Albino? Onde é que Albino está? Está por aí? Albino Hoje é o dia, Albino Meu amigo, se você quiser Venha correndo Eu estou aqui para orar por você Fiquem orando, irmãos Fiquem orando Glória a Deus Está vindo mais um Vocês vão deixar ele vir sozinho, irmãos Meus amados, vão descer Bora trabalhar Já era para estarem lá embaixo Aonde tem mais gente Para se reconciliar Para aceitar Jesus Está vindo mais gente Fiquem orando, irmãos Fiquem orando Repreenda esse demônio Que quer prender as pessoas De se reconciliar E de aceitarem a Jesus Venha, venha Ouvir de como estás Estão vindo mais pessoas Ouvir de como estás Porque Jesus Por que Jesus Por ti Ouvir de como estás A alma cansada Jesus Está chamando Chama Por ti E por mim Deus Que depressa Ele te chama Ele Ouvir de como estás Ouvir de como estás Vem já Vem já Vem já Alma Cansada Vem já Ouvir de como estás Ouvir de como estás E alegria E alegria Do céu